Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título Pela primeira vez eu vou fazer um lifting capilar Então se você quiser saber mais sobre esse produto, como utilizar e tudo mais É só continuar assistindo o vídeo Mas antes de falar, de mostrar todo o passo a passo pra vocês Eu quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito Clique aqui embaixo no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se, tá? E já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, beleza? Bom meninas, vamos lá, hoje eu vou falar do Miraliz Square Esse produtinho aqui, ó Como vocês podem ver, ele faz um lifting capilar, tá? É um produto bem interessante Ele tem uma corzinha levemente azulada Dá pra ver? Levemente azulada Então se você usar no cabelo louro, ele já ajuda a dar aquela leve matizada no cabelo Não deixa o cabelo amarelado Bom meninas, então esse produto eu achei bem interessante Porque eu ainda não tinha feito nenhum lifting capilar E assim, eu fiquei Nossa, o que será isso? A EFAQ Profissional é quem faz esse produto aqui, tá? E eu vou deixar o contato deles aqui embaixo, o site Visitem o site, eles têm vários produtos Em breve vou trazer mais uma resenha deles de um creme de tratamento poderosíssimo Então já se inscreve no canal pra não perder E dá uma olhadinha no site deles, porque tem muitos produtos legais Tem progressiva, tem tudo que você pensar, tá? O link do site deles eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Mas é www.efaccosmeticos.com.br Clica aqui embaixo que você já vai cair direto no site deles, tá? Bom, então o que que esse produto faz? Bom, esse produto ele é um alisamento É um butox, tá? Só que ele não tem formol E ele alisa gradativamente, tá? Hoje eu fiz o tratamento no meu cabelo, ó E eu percebi que ele não só alisa Mas ele também trata o cabelo Então, aquela de alisar o cabelo e ficar com as pontas espigadas Ou o cabelo ressecar Isso não acontece com esse produto, tá? Devido toda a composição dele é riquíssima em óleo, tá? Vários óleos Eu vou falar um pouquinho de cada componente deles pra vocês Ele possui a ação defrisante para o alisamento E a redução de volume, tá? Então ele faz aquela blindagem capilar e já alisa o cabelo Lembrando que é um alisamento gradativo Cada vez que você usar, ele vai alisar mais Além de auxiliar na neutralização dos tons amarelados Então se você for usar no cabelo loiro Ele já vai dar aquela leve desamarelada A fórmula dele é enriquecido com óleo de mirra, óleo de argã e o óleo de ana O que é que isso faz? Suaviza a fibra capilar, hidrata muito, nutre profundamente E repara o cabelo Devolvendo aquele brilho espelhado Você percebe que o cabelo fica super brilhoso mesmo, ó Bem brilhoso Fica muito sedoso ao toque Você passa a mão Não parece que você fez uma química Parece que você só fez uma hidratação, sabe? Eu senti que ela dá um resultado muito, muito gostoso pro cabelo Compatível com toda e qualquer química, tá? Então eu vou falar pra vocês agora Eu vou ler aqui como que a gente faz a aplicação, tá? Ó, aqui vem falando que Primeiro você tem que lavar o seu cabelo com um shampoo anti-resíduo Aí no caso pode ser qualquer shampoo anti-resíduo Você pode lavar por duas vezes Depois de lavar por duas vezes com o shampoo Você desembaraça Seca 100% o cabelo Pronto, ó, já fiz o primeiro passo Que é você lavar o cabelo com um shampoo anti-resíduo Pra que abra bem as cutículas do seu cabelo Pra que possa receber o alisamento, tá? Então agora a gente seca o cabelo Pra poder vir aplicando o Kiran Lee Square Tá? Então depois que você secar Você vem aplicando esse produto Você vai precisar de um pincel Uma vasilha E uma espátula Então eu vou colocar aqui o produto que eu vou estar utilizando Eu sei onde podemos ir Eu sei onde podemos ir Eu sei onde nós Eu sei onde todas as coisas do seu cabelo E eu sei onde podemos ir Eu sei onde você vai Eu sei onde você vai Eu sei onde você vai Então eu apliquei somente na raiz, tá? Só onde eu queria que alisasse E aí depois que você aplica em toda a raiz Você faz o tempo de pausa O tempo de pausa são dois tempos diferentes De 20 a 30 minutos Você deixa o cabelo que é mais fácil de alisar É mais fino, tá? É aquele cabelo que alisa com mais facilidade Agora se o cabelo é mais resistente É mais crespo, é mais cacheado Você deixa de 40 a 50 minutos, tá? Principalmente se o cabelo for mais resistente De 40 a 50 minutos Aí depois que você fez o tempo de pausa Você vai enxaguar esse cabelo Você enxagua 100% Não precisa deixar nenhum resíduo Aí você vai secar novamente esse cabelo Então lembrando Dica muito importante Cabelo cacheado 100% cacheado Nessa hora de secar o cabelo Você vai fazer uma escovinha Bem feita Bem caprichada na raiz Tá? Pra você conseguir chegar no liso 100% Então se o cabelo for mais cacheado Faz aquela bela escovinha Como o meu cabelo era só retoque de raiz Só vim com o secador assim Igual eu vou mostrar pra vocês aí Já secou Já ficou legal pra fazer a aplicação da chapinha Daí você aplica a chapinha Depois de secar com o secador Eu apliquei no meu cabelo, gente 10 a 15 vezes Porque ele é bem resistente mesmo, tá? Mas se o cabelo é mais fragilizado É mais fino Você aplica 5 vezes Que já tá bom No passo a passo aqui Vem falando que 5 vezes é suficiente Mas como eu conheço já a estrutura do meu fio Eu sabia que eu precisava aplicar no mínimo 10 vezes Então eu apliquei 15 vezes cada mecha E o resultado foi esse aqui, gente Tô boba Só olhando pro visor da câmera Me perdoe Mas ó Me surpreendeu muito Você percebe que tá bem sedoso Bem macio Bem maleável Então tá muito, muito, muito selado Muito macio Super aprovado Eu amei muito Amei muito Já não vejo a hora de testar o tratamento deles Que eu tenho aqui em casa também Então, claro Depois eu trago pra vocês, tá? Eu também vou trazer o cabelo molhado no próximo tratamento, tá? Sempre que eu faço uma química Eu gosto de vir tratando o cabelo depois Com um tratamento bem específico pós-química Pra repor tudo que o cabelo perdeu no alisamento Então eu vou gravar pra vocês Pra que vocês possam ver o cabelo molhado, lavado, tá? Porque aqui nesse vídeo eu não vou mostrar molhado Eu vou finalizar o vídeo agora Mas ó Dá pra ver que o cabelo tá bem bonito Eu fico por aqui, meus amores Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal De deixar aquele like no vídeo De visitar o site da EFAC Cosméticos Que está aqui embaixo, tá? Então vai lá Aproveita as promoções, tá bom? Fiquem com Deus Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau